Eu acho claramente que telecentro tem que estar nesse plano de banda larga, porque não é só que a pessoa vai lá para se conectar, vai lá para aprender a se conectar, para aprender a usar. E às vezes a pessoa que tem um computador em casa e ainda não sabe nem como é que monta aquilo, né? Você sabe que você compra um computador, vem numa caixa. Se você, por exemplo, mora lá em Tarauacá, no interior do Amazonas, você vai comprar pela internet, o correio te entrega lá uma caixa e você tem que descobrir como é que liga aquele negócio e como é que você conecta ele com o satélite, porque lá não vai ter outro mecanismo. Então, eu acho que colocar telecentro nesse plano de banda larga é uma coisa importante, que a gente não estava prestando atenção, mas eu com certeza vou levar isso para ela, para a presidente. Eu acho que tem que ter atenção para isso. E qual é a participação da Telebrás nesse processo? A Telebrás vai continuar fazendo o que vem fazendo. Ela já tem mais de 15 mil quilômetros de fibras ativas, vai continuar fazendo o backbone e vai discutir conosco participação em algumas políticas. Por exemplo, essa política dos telecentros, a questão das escolas, conectar o centro de pesquisas. Porque, na verdade, nós estamos pensando em um plano de banda larga que resolva não apenas a questão de alguém ter um 3G ou um 4G ou ter banda larga em casa. Nós temos aproximadamente mil centros de pesquisa no país que estão subatendidos do ponto de vista de infraestrutura. Você tem, por exemplo, essas novas universidades, os novos campos de institutos federais, alguns comprando das operadoras conexão de 2 megabits. Quer dizer, só dá para conectar a secretaria e, às vezes, o diretor, como ele manda, então ele põe lá na sala dele e acabou. Então, nós acabamos de conectar, a Telebrás acabou de conectar o Instituto Federal em Anápolis com 100 megabits. Que é uma conexão, digamos, razoável para o tamanho do centro lá. Os hospitais universitários, eu conversei com o presidente da EBC, eles querem conexão de 10 gigabits nos hospitais. Porque a previsão nos próximos anos é de fazer cirurgias assistidas pela internet. Aquilo tem que ter alta velocidade com confiabilidade de 102%. Não pode interromper a conexão. Então, quando a gente está falando plano de banda larga, eu acho que nós temos que pensar nessas coisas. Se nós fizermos esse esforço de maneira sincronizada, de maneira integrada, pensar junto, vai ficar mais barato para todo mundo. Conectar todas as escolas com uma conexão melhor, conectar as unidades de saúde com uma conexão melhor, os hospitais, os centros de pesquisa, as universidades e colocar para o cidadão. Tudo isso, se cada um for fazer de uma forma isolada, vai custar duas ou três vezes mais caro. Então, nós estamos aí, a presidenta me perguntou isso também. Depende de uma coisa que é a especialidade do ruivo, que é quantos por cento dos municípios, perdão, 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 dos domicílios eu vou querer atender na última milha, com fibra ótica até chegando na última milha. Quer dizer, então, se nós aumentarmos o percentual, fica mais caro, demora um pouco mais. A nossa visão é que, por exemplo, município com 50 mil habitantes, nós poderemos chegar com a fibra ótica no município e fazer a conexão baseada em tecnologia de rádio, principalmente 4G, que tem previsão das empresas instalarem 4G em todos os municípios com mais de 30 mil habitantes até 2017. Quer dizer, se nós coordenarmos esse esforço com 4G no município de 30 mil, 40 mil, 50 mil habitantes, você vai dar conexão para o cidadão de 15, 20 megabits sem precisar fazer fibra ótica até a vizinhança dele. Você vai fazer fibra ótica talvez nas instalações públicas, nos grandes comércios, indústrias que tiver. Então, essa, hoje só tem 47%. Então, nós falamos com ela, se for mais ou menos um percentual que a gente está trabalhando aí, de 45% dos domicílios com fibra ótica até a última milha, só isso custa em torno de 40 bilhões de reais. Mas tem a tarefa de levar fibra ótica a todos os municípios onde for viável levar. Tem que ter lugar, Tarauacá não vai conseguir fazer fibra ótica lá, porque, em primeiro lugar, o meio ambiente não vai deixar. Segundo, o custo disso é altíssimo. Então, vai ter que ser satélite, rádio, vai ter que ser outras tecnologias. Hoje, 47% dos municípios. Só 47% tem uma conexão de fibra ótica. É como se só 47% das cidades tivessem uma conexão de asfalto, o resto é de terra. Então, é evidente que isso dá velocidade menor, dá acesso mais curto. Como nós estamos pensando em fazer com as empresas de parceiras, nós não estamos cogitando colocar todo esse dinheiro. Até, isso é uma coisa que eu falei para a presidente. A nossa ideia é trabalhar com um mecanismo, por exemplo, um leilão reverso. Falaram, olha, quanto custa o interior do Piauí para fazer uma rede com tais e tais características, chegando a todos os municípios, e você atender com tais tecnologias. Digamos que custe 150 milhões. Nós vamos promover um leilão, a ideia é promover um leilão, e contratar quem pedir menos subsídio. Porque está na cara que a empresa vai pedir subsídio. Ela vai falar, não, isso aí custa 150 milhões, mas o retorno vai demorar 12 anos, eu quero ter retorno em 6 anos. Enfim, nós vamos ter que discutir essa equação aí. Mas a ideia, em princípio, vai ser essa. Nós não pretendemos pagar tudo. A empresa vai ter, dentro das condições que nós vamos fazer, ela vai fazer a rede e vai ter um leilão que vai definir quem vai fazer, quem exigir menos subsídio. Para quando esse leilão? Sim, parecido. O mecanismo é... Mas dá para fazer isso tudo, metade do plano? É o que eu falei, se tiver dinheiro, e se os mecanismos forem eficazes para fazer o atendimento das pessoas, com certeza, acho que dá para fazer em 4 anos. E nós vamos ter que ter flexibilidade para perceber, por exemplo, entrar o ano fazendo, no ano que vem, quem estiver aqui fazendo. E não, não é bem assim, vamos redimensionando e vamos... Mas acho que dá para fazer. Como ninguém vai fazer uma licitação para fazer no Brasil inteiro, você vai fazer lotes, então é evidente que dá para ir fazendo o aperfeiçoamento. Isso, então hoje tem 47% dos municípios já com a conexão de... Com fibra ótica chegando, é. A ideia é que chegaria, que fazem mais 47%, que chegaria então a 92%. 90, 90 e pouco, é. É isso. Todos os que for viável, até, e esses que têm... 40 bilhões. E esses que... Não, isso não, isso não custa 40 bilhões. Isso custa em valor presente líquido, em torno de 10 bilhões. Já considerando que alguns que têm fibra ótica chegando, precisam ser melhorados. Tem que ter, por exemplo, a conexão é muito antiga, tem que ter uma linha melhor, com mais capacidade, enfim. Então, valor presente líquido quer dizer o seguinte, o investimento é mais alto do que isso, mas você faz essa conta, se você fosse fazer esse investimento, considerar quanto você vai ganhar com a exploração do investimento e tal, o que vai acontecer? Provavelmente vai dar em torno de 10 bilhões negativos, né? Se o cara quiser um horizonte de exploração razoável. Então, digamos, nós vamos começar a conversar em torno desse valor aí. Mas eu não entendi, o que é o 40, então? 40 é para também atingir os domicílios. É que a gente, às vezes, faz essa expressão... 10 bilhões para chegar aos municípios... Vão chegar a todos os municípios, todos os municípios com alguma infraestrutura, ou com fibra ótica, ou com rádio, ou com satélite. Todos eles vão ter, vai ser em torno de 90% vai ser com fibra ótica. E aí, mas tem lugar que você pode chegar, por exemplo, no município de 40 mil habitantes, com certeza dá para a gente fazer com tecnologia de rádio, dá para atender lá dentro. Mas se você quiser fazer o entorno de Brasília, não dá para fazer com rádio, tem que fazer fibra ótica também dentro da cidade. Tem que fazer... E aí, mais 40 bi para chegar... Para chegar à vizinhança do cara, chegar na última milha ali. Ou seja, 50 tudo. Em torno disso. 10 mais 40. É, mas todos esses números aí têm que ser repassados, tem que ser... Nós fizemos uma estimativa e nós podemos, na hora de dimensionar, falar, olha, aqui não precisa ter fibra ótica até a última milha, nós podemos fazer com rádio e tal. Agora, claramente, se você quiser fazer, por exemplo, vai lá no entorno de Brasília, que eu estou falando, porque é uma região que tem muita gente, tem um poder aquisitivo muito melhor do que, por exemplo, o interior de alguns estados. Então, tem uma equação que nós sempre temos que olhar isso. É muito mais viável, do ponto de vista negocial, para uma empresa fazer em um entorno, em uma grande região metropolitana, do que fazer no sertão do Nordeste, por exemplo. Então, nós vamos, tudo isso vai ter que ser bem quantificado. E esses leilões para quando, ministro? A ideia, assim, meio do ano que vem, fim do ano que vem? Eu acho que dá no meio do ano que vem, dá para começar a fazer já. Nós conseguimos aumentar muito a produção nacional, com as políticas que fizemos. Você pega, começando por computadores, laptops, com tablet, smartphone. Smartphone, esse ano, está um negócio impressionante. A gente encontra o pessoal da Associação da Indústria, eles estão dizendo o seguinte, esse ano o smartphone está salvando a lavoura. Está vendendo, fala-se em 70 milhões de unidades a serem vendidas ainda este ano, durante este ano. Então, com certeza, isso evoluiu muito. Nós acabamos de discutir agora as estações satelitais para recepção de internet. Você põe um modemzinho, uma espécie de modem, que é colocado na casa da pessoa para ela receber. Estamos fazendo uma atualização na lei do bem, por conta disso, melhorando o valor, tudo isso. Então, eu acho que a indústria está dando conta e nós também estamos tentando incentivar a produção de conteúdos, né? Aplicativos, essas coisas aí que jogam sérios, que o pessoal fala, porque tudo isso tem uma importância para o uso das pessoas, mas sobretudo tem uma importância econômica, né? Tem um peso econômico. Tem um peso econômico. Tem um peso econômico.